Uma verdadeira epidemia. Em sete meses, mais de 20 milhões de pessoas passaram a apostar nas chamadas bets. Uma pesquisa mostrou que a maioria dos usuários está endividada. Elas se tornaram anipresentes, estão na camisa dos times de futebol, nas propagandas de TV, nas redes sociais. Como dizem os anúncios publicitários, não se fala de outra coisa. Também estão na mira da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas do Senado, que deverá ouvir o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, na próxima quarta-feira. Ele vai explicar as obrigações tributárias dessas empresas, que tiveram atividade regulamentada no ano passado. Ninguém sabe quanto as bets movimentam, mas a alta no número de apostadores nos primeiros sete meses do ano pode dar uma ideia do impacto delas no orçamento dos brasileiros. Do total de 53 milhões de apostadores do país, quase a metade começou a apostar entre janeiro e julho deste ano, o que dá uma média de 3,5 milhões de pessoas por mês. Os dados são de uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva, com mais de 2 mil pessoas maiores de 18 anos em 142 cidades de todo o país. 53% dos apostadores são homens. 4 em cada 10 são jovens, entre 18 e 29 anos. 8 em cada 10 são das classes C, D e E. 70% jogam ao menos uma vez por mês. A situação econômica é a principal razão apontada para justificar as apostas. Não à toa, 86% das pessoas que jogam têm dívidas. E 6 em cada 10 estão com o nome sujo. Admitem que as bets já causaram prejuízos financeiros. Nós vimos um crescimento do número de apostas maior do que de pessoas que foram contaminadas na epidemia do coronavírus. Muitos dos brasileiros recorrem a esse tipo de apostas, uma lógica do investimento e não do entretenimento. Então, não são pessoas que têm apostado para se divertir. São pessoas que enxergam nas apostas uma forma efetiva de aumentar o seu rendimento. Os números do estudo mostram o potencial impacto das bets no orçamento das famílias, sobretudo as mais pobres, e que lutam para sair da inadimplência. O dinheiro gasto nas apostas estaria deixando de ser usado para o pagamento das contas e até mesmo para o consumo. Nossas pesquisas mostram que as bets têm um crescimento epidêmico, que começa a interferir no orçamento dos brasileiros, mas também na saúde mental desses brasileiros. E que, portanto, deve ser regulada da mesma forma que cigarro ou bebida deveriam ser regulados. Em nota, o Ministério da Fazenda afirmou que o início do mercado regulado, com a consequente aplicação da fiscalização, começa no dia 1º de janeiro do ano que vem. Até o momento, o mercado está em fase de adequação do setor. Ainda assim, a pasta afirma que editou regras para a proteção dos apostadores. Entre elas, a que prevê que operadores monitorem os jogos, impondo alertas, pausas e até mesmo bloqueios em casos de abuso. E que o uso de cartões de crédito está proibido.